Tiro lágrimas, não de dor, mas de felicidade Conquistei o que sempre sonhei Consegui com toda a minha força Mi otaka, mi otaka, mi otaka, mi otaka, mi otaka, mi otaka Mi chemu, Lee, le mina Mi otaka, mi otaka, mi otaka, mi otaka, mi otaka Tiro lágrimas, minoa, 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 minina